Música Olá pessoal, o vídeo de hoje é uma resenha E o produto que eu vou resenhar pra vocês hoje é nada mais, nada menos que a paleta da Bubinol Então gente, essa paletinha eu ganhei no meu aniversário de 15 anos E assim que eu vi eu já amei A embalagem é muito linda Toda trabalhada no preto com esses círculos maravilhosos mostrando as 18 sombras que vem com ela E quando a gente abre Música Quando a gente abre, ela é assim, olha Vem com o espelhinho bem certinho aqui, ótimo pra você, olha, ficar se maquiando olhando mesmo Ele é muito bom E como eu falei, vem 18 sombras, 2 pós e 4 blushes Tá, assim Vem 2 pincéis que eu tirei pra não ficar caindo, né Já já eu mostro pra vocês Música E as cores que vem são essas, olha Música São cores muito lindas Muito bem escolhidas E eu acho que dá pra fazer lindas combinações Inclusive a que eu fiz aqui em tom de bordô, um pouquinho de rosa Eu fiz com essa paleta E as cores que eu usei foram essas duas aqui, ó E esse pretinho aqui de cima Música Então assim, eu achei as cores muito bonitas Extremamente pigmentadas E eu vou mostrar isso pra vocês agora Olha, eu vou escolher 3 opções de cores Duas escuras e uma clarinha, né Então eu vou começar com essa amarela aqui Passei só bem leve, gente Eu gosto muito da Ruby Rose justamente por essa pigmentação Porque pra quem já acompanha o canal há bastante tempo Sabe que eu tenho uma paleta da Ruby Rose com 48 cores em 3D E vocês sabem que eu amo essa paleta Então quando eu vi que era da Ruby Rose Eu já fiquei muito feliz, hein Gente, essa superou a qualidade da outra Porque além das sombras, vem com blushes e pós E todos com muita qualidade Então eu vou mostrar aqui outra cor Vou pegar esse malzinho aqui, ó Que ele é quase um... Ele é bem clarinho mesmo, olha Um tonzinho bem para o lado Vai aproximar aqui Coisa bem delicada E vou pegar uma coisa mais chamativa Esse pink aqui, opa Esse pink aqui, ó Então, gente, ó Passei bem de levinho E ficou assim Gente, eu gostei muito da pigmentação dessas sombras E assim, a qualidade delas é muito boa Muito boa Agora vamos para os blushes Vou mostrar os quatro Para vocês verem Temos esse tom aqui Tom laranjinha Muito lindo Esse rosinha maravilhoso Esse outro rosinha E esse rosinha mais claro Peraí, que eu quase não perdi Olha, essas quatro cores São os blushes E eu amei a pigmentação, gente Muito lindos Muito lindos mesmo E esse aqui, o mais clarinho Eu não sei se vocês vão conseguir ver Mas ele é o único que tem glitter Tá Um único E ele é muito maravilhoso Não é pouco Ele é muito maravilhoso E é o que eu estou usando hoje Vocês percebem que ele é bem naturalzinho Ele dá uma iluminada bem linda aqui Uma coisa bem discreta Bem delicada Do jeitinho que eu gosto E eu amei Acho que combinou bastante E é isso, gente Agora vamos mostrar o pó Para finalizar Depois eu vou comentar o resumo final da obra Então, vem esses dois tons de pós Esse E esse Os pós eu ainda não usei Só usei algumas sombras e um blush E, gente Assim, eu gostei muito da paleta Muito mesmo A Ruby Rose Eu adoro essa Essa aqui é a paleta número 1, tá E, gente Ela é muito bonita Toda pensada Tanto na embalagem Quanto na qualidade Vale muito a pena Se vender Ruby Rose perto da sua casa Onde você mora Compre Porque vale muito a pena É algo que tem muita qualidade São cores muito lindas Eu aprovo demais essa paleta Tá Então, se você está pensando em comprar Compre Porque E dá para fazer muitas maquiagens lindas E arrasar por onde você for Então, é isso Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de clicar em gostei De se inscrever no canal Para receber todos os vídeos Da primeiríssima mão Comentem aqui embaixo O que vocês acharam dessa paletinha Se vocês têm Comentem também E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau